Tatiana, conta pra nós, como era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? A minha vida era toda derrotada, em todas as áreas, financeira, espiritual, com meu marido, com meu filho, em doenças, era bem caótico. Quando você fala de doenças, quais eram os problemas? O meu filho foi diagnosticado com autismo, com três anos, e não tinha evolução nenhuma. Ele até o ano, em 2020, eu cheguei no Ministério, cheguei no Ministério com ele, aí tive um problema na escolinha com ele, porque ele não evoluía. Aí eu peguei, saí do Ministério, fui roubada, aí piorou a situação dele. Aí, quando eu cheguei aqui, que foi no final do ano passado, né, ele começou a ir pra escolinha, e aí eu comecei a ver uma grande evolução na vida dele. Tanto na escola, tanto em casa, quanto aqui na escolinha. E quando ele chegou, ele não conseguia ficar dentro da escolinha? Não ficava, não queria conversar, não queria fazer lição, não pegava no lápis, agora em casa ele faz lição, ele lê, ele lê a Bíblia, ele tá lendo comigo a Bíblia, e tá evoluindo a cada dia. Gosta de ir pra escolinha, gosta de vir pra igreja? Gosta, que tanto de manhã eu chamo ele pra ir pra escola, ele fala, não, eu quero ir pra igreja. Ele fala, mãe, vamos pra igreja. Eu falo, não, você vai pra escola e a noite a gente vai pra igreja. Ele mudou? Bastante. E eu creio que ele vai mudar muito mais, em nome de Jesus. E quando você fala da vida financeira, como é que era a vida financeira? Fala um pouquinho. Bispo, olha, eu não conseguia pagar aluguel, meu marido devendo banco, tinha que ir no mercado comprar de picado, ele não conseguia dar o dismo, sempre devendo pra mãe dele, pegando dinheiro emprestado aqui e ali, a gente não tinha, assim, uma evolução em nada. Aí, agora, graças a Deus, a gente tá, mudamos pra uma casa, Deus já deu outra casa, a gente tá numa melhor e maior. A gente paga o nosso aluguel, a gente vai no mercado, a gente compra o que a gente quer. Em nome de Jesus, agora também tô abrindo uma empresa, Deus tá me dando tantas ideias, assim, que, olha, eu tenho só agradecer ao ministério. Pra quem não tinha condição de sanar com os compromissos, até um negócio, você recentemente, agora, no propósito dos 52 dias, você recebeu uma direção, abriu esse negócio? Sim, no propósito dos 52 dias, Deus me deu, começou a me dar ideia nas palavras que o Senhor foi falando, eu fui colocando e falando, Deus abre a minha mente, porque eu achava que eu não tinha um potencial. Aí eu falei, Senhor, abre a minha mente, né, porque saber fazer as coisas, eu sei, mas eu não tinha, assim, uma evolução de ir lá e colocar em prática, né? Tinha projetos na mente, mas tinha medo de ir lá e fazer. Aí eu comecei orando, pegando a palavra, o Senhor explicando, né, e aí eu comecei a orar e Deus me deu a ideia de abrir um buffet de crepe, que tá em trabalho, né, finais. Até novembro já estamos inaugurando tudo e agora, pro começo de outubro, eu tenho uma marca de cosmético no meu nome, que vai vir com shampoo, condicionador, hidratação, já tenho reparador e tenho muito mais coisas que vai vir ainda. Ou seja, pra quem vivia com medo de agir, de tomar decisões, vida financeira completamente travada, derrotada, hoje você pode dizer o quê? Ah, eu tô abençoada demais, né, eu tinha medo, né, eu cheguei aqui também com síndrome do pânico, tomando remédio pra ansiedade, pra pressão alta, né, tudo à base do medo. Porque eu tinha medo, então eu começava a tomar os remédios por causa do medo, né, mas aí entrando a palavra, aí assim, eu só tô evoluindo. E eu creio que eu vou evoluir muito mais. Ou seja, quantas coisas você perdeu por causa do medo? Perdi bastante coisa. Foram 20 anos que eu tenho de evangelho, mas eu não, tudo por causa do medo eu não ia. E as pessoas também falavam assim, não, não faz que não vai dar certo. E eu colocava aquilo dentro de mim, é mesmo, não vai dar certo. Mas aí eu comecei a deixar a palavra entrar, o Senhor foi falando a palavra entrando, e eu escuto a bispa todo dia também, lendo a Bíblia. Aí o Senhor começou a me mostrar os caminhos. Não, vai por aqui que vai dar certo. E tá dando certo, em nome de Jesus. Isso tem te dado força cada dia pra tomar decisões, pra ter atitude, e você tem visto o resultado. Tenho visto o resultado. E também tem um mês que o Senhor abriu as portas de um emprego pro meu marido, que tava desempregado, né? Abriu as portas de emprego também, e eu falei, em nome de Jesus Cristo, agora a gente vai, né, cada dia mais sendo abençoado. Vida familiar abençoada. Tá abençoada, em nome de Jesus. Vocês também tinham dificuldade até no relacionamento. Tinha, eu cheguei aqui também falando pro Senhor, né, que eu queria até me separar. Bispo, eu não gosto mais do meu marido, o Senhor, não, não é assim. Vim pedir conselho, né, e hoje a gente tá bem, pra graça de Deus. Ou seja, tinha problema no casamento, tinha problemas também que você me comentou no caráter. Tinha, bastante. Né, que eu vim de uma família complicada, de mentiras, né, tudo pra mim era mentira. Eu falava, ah, uma mentirinha só, não tinha problema. Né, tinha o problema de ficar falando dos outros também, se juntavam com a família, ah, vamos falar dos outros, né. E é que eu tô aprendendo bastante. Hoje, quando eu me falo, opa, né, vamos orar por ele, vamos tá, né, então tudo tá mudando na minha vida. Se tornou uma mulher equilibrada, uma mulher sábia. Equilibrada, porque eu gritava com o marido, né, ele falava, vai, quero fazer. Não, chegava, parecia uma doida dentro de casa, né. Hoje ele fala comigo, eu falo, baixo, vamos sentar, vamos conversar. Ele pede as coisas, eu faço, né, porque antes ele pedia, eu falava, não, não vou fazer, vai lá, faz você. Hoje eu aprendi o servir, o que é o servir, né. Servir ao meu marido, à minha família e servir aos que estão ao meu redor. Você pode dizer que a sua vida mudou. Mudou e pra melhor. Eu agradeço muito ao Ministério, à Bispa, agradeço ao Senhor e a todos. Que, olha, minha vida tem mudado muito e eu creio que vai mudar muito mais. Abençoada. Demais, muito abençoada. Obrigado.